Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar criando seus carros moda de rapaziada Exatamente isso, é o método solo, tá bom galera? Após os hotfix que teve hoje galera, terça-feira aí muita coisa mudou Muitos grits mudaram, alguns voltaram, outros não, tá bom? E aí galera, vou estar trazendo esse método aqui que ele continua funcionando, tá topzera Tá bom? Então vai arrebentando no botão de like de agora É o método solo de você passar a tunagem de um carro para o outro, tá bom? Então vamos lá no passo a passo, no tutorial comigo aí Galera, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é nascer no bunker A gente tem que ter o dormitório no bunker, nas configurações E a gente vai e coloca a restauração no bunker, cria uma nova seção E nascendo aqui no bunker a gente vai lá para a Arena War Na Arena War a gente precisa ter a opção do mecânico No site da Arena War você compra lá o mecânico, tá bom? E dentro da Arena War, ali na parte da oficina A gente precisa ter uma faixa correta E ter um carro que você quer mandar a tunagem, né? Tem no canal e vários tipos de vídeos aí E você cria os próprios carros mods com rodas da Benny Com puro preto, puro branco, puro verde, puro gold, tá bom? Então dá uma olhadinha, tá bom? Os métodos não estão funcionando daquela forma lá Porém os mesmos carros que eu uso lá para criar os carros mods Sim, eles continuam funcionando Aí você vai fazer com essa versão que eu vou mostrar aqui nesse vídeo Correto? Então galera, então eu vou dar aqui do bunker Eu vou passar em uma lojinha de conveniência também, tá bom? Para poder comprar umas bebidas que a gente vai usar Para derrubar a faja lá na Arena War, beleza? Então segue comigo aí no tutorial, arrebenta no botão de like Tá bom galera? Então vou lá para uma lojinha de conveniência Vou dar uma passada lá para comprar E de lá eu vou para a Arena War, beleza? Galera, a gente vai passar aqui, tá bom? Vendo em qualquer lojinha de conveniência aqui E aí você compra aí Coca-Cola, a Busyweiser, tá bom? Aproveita e compra aqui umas paradinhas para você abastecer ali a sua vida ali, tá bom? E aí você comprou as bebidas aqui, comprou Coca-Cola, comprou Busyweiser que é a cerveja Tá bom? Agora a gente vai lá para a Arena War, beleza? Então bora lá Pessoal, então chegando aqui é o seguinte Como eu falei para vocês, vocês precisam ter a faja Essa faja aqui, uma faja Essa motinha aqui, ela vende no site da San Andreas, tá bom? Levanta o celular, vai no site da San Andreas lá E você vai ter essa moto para vender Ela custa 5 mil dólares galera, mixaria Tá bom? Através dela a gente consegue colocar dois carros aqui dentro Da oficina para fazer o bug, tá certo? Então a gente larga ela aqui, desce Certo? Encosta aqui, bem perto da traseira aqui, ó Da roda traseira Beleza? E a gente vem em inventário, lanche, tá bom? Você pode utilizar uma Busyweiser, tá bom? Que aí o nosso jogador aqui, tá certo? Ele vai jogar a cerveja no chão Pode pegar uma latinha de Coca-Cola também aqui, de E-Cola, né? E colocar também, vai beber, aí ele joga no chão Tá certo? Você vem aqui galera, ó Esse lado aqui Faz a ação do jogador, segura e sai andando Vendo? Olha lá, ó E aí o personagem começa a empurrar a moto Tá bom galera? Ele vai começar a empurrar a moto E vai chegar o momento que ela vai cair Beleza? Isso é normal, né? Isso tem que acontecer É normal de fazer Tá bom? Olha lá, já tá virando E agora vai cair Tá certo? Pronto, agora a gente vem Empurrando ela assim, andando ali Pra entrada da oficina Tá bom galera? Vai controlando aqui Parece ser fácil aqui, mas É um pouco chatinho essa parte aqui de Chutar ela, tá bom galera? Mas você vai com calma aí que vocês Conseguem Certo? Vem aqui, mais ou menos aqui assim, ó E assim galera, mais pouquinho Aqui Você pode levantar ela Tá bom? Agora desce Vem no carro Ou o carro mod Que você quer mandar o mod Ou você entra no carro Que você quer transferir o mod Eu vou aqui nesse Carro topzera mod Que eu tenho aqui Tá bom? Olha lá Tá falando que tem Uma moto ali Né? Tá falando que tem um veículo ali Então a gente faz o seguinte A gente empurra mais um pouquinho Tá bom? Empurra mais um pouquinho Ela Pra trás Assim, ó Vai indo, vai indo Acho que agora já vai dar a opção De colocar um veículo Tá bom? Que normalmente Se colocar muito pra dentro da oficina Não dá a opção de Olha lá Agora sim Agora aperta a seta pra direita Tá bom? E aí esse carro tem a funcionalidade De jogar a moto pra dentro Aqui da oficina Precisa jogar essa moto pra dentro Caso ele não jogou o suficiente Galera Você consegue Fazer esse esquema aqui, ó E chutar ela um pouquinho, ó Não jogou, ó Tá vendo? Você vem desse lado aqui, ó Empurra ela aqui, ó Tá vendo? Vem aqui Bom Você vem desse lado aqui Dá mais umas biquinhas Depois volta desse aqui, ó E vai fazer o esquema Tentando jogar ela aqui Pra dentro da oficina Tá bom? Ou você tira o carro Né, galera? Tira o carro ali E faz com ele de novo Né? Tira o carro pra fora Da oficina Joga na garagem Tá bom? E tenta Entrar com ele de novo No carro Jogar a motinha pra cá Tá bom? Tô quase conseguindo Chutando mesmo Olha aí, ó Aí, galera Consegui, ó Tá vendo? Joguei ela aqui pra dentro E agora eu aperto Seta pra esquerda E retorna essa motinha Lá pra dentro Tá bom? Das garagens aqui, né? Das vagas Agora eu vou levar um carro Que eu quero mandar o mod Qualquer veículo Tá bom? Quero mandar o mod Daquele meu carro lá Aquele carro Tem rodas da Bene Tá bom? Pra quem não tem Tanto entendimento assim Esses veículos Que a gente fala de mod São veículos que normalmente Tem configurações nele Que não tem, assim O jogo não permite Como uma placa em Anctron Vidro verde Cores, moda E nesse caso aqui Esse carro tem tudo E ainda mais As rodas da Bene Aquele carro tem rodas da Bene Então eu vou jogar Nesse daqui Tá bom? Pra criar um novo Um outro modelo Com a nova modificação Tá bom? Então a gente sai do veículo aqui Agora a gente entra no carro mod Tá bom? Dá uma setinha Pra direita Aí Se quiser consertar Aqui pode consertar Sai do veículo Tá bom? Então a gente entra no mod Entrou no mod Dá uma seta pra direita Agora a gente sai do veículo E entra no não mod No que vai pegar o mod Então aqui é uma parte bem chatinha Tá bom? O que você vai fazer? Segura Start Solta Start Seta pra esquerda Bem rapidinho Um na sequência do outro Se caso der errado Eu vou descer Se eu for muito rápido Eu vou descer do carro Se eu demorar demais Eu vou ser jogado Pra lá pra oficina É só voltar de novo Tá bom? Então vamos lá Solta Start Segura e seta pra esquerda Ó Não foi Bom, vamos de novo Segura Start Solta Start E seta pra esquerda Não foi Aí galera Vai acontecer isso O carro vai ser jogado Lá pra oficina E o personagem vai ficar correndo aqui Com o menu de pause aberto Você volta o menu de pause aqui Fica em primeira pessoa Com Select, né? E faz a ação do jogador Fiz a ação do jogador aqui Pronto Agora a gente vai Tá certo? E vai lá na oficina E você vai ver Na oficina não Aqui você vai ver Que o carro pegou todo o mod Tá bom? Deste carro Do outro carro lá Tá vendo galera? Olha que topzera Com estofamento no Secret Gold Rodas Benny Placa em Ancton Vidro Puro cristal Tá bom? Cor 4D Então é topzera demais Esse método aqui Tá insano Tá bom? Tá insano Agora você faz uma alteração Tá bom galera? Vai fazer qualquer alteração Nesse carro aqui Fazendo uma lataria aqui Fazer qualquer alteração Vou fazer essa parada aqui Tá bom? Também vou fazer mais uma alteração aqui Na suspensão Vou deixar ele rebaixadão Olha que topzera Deixar no último nível aqui Tá bom galera? E esse método aqui Ele é massivo Tá bom? Ele é massivo Beleza? Então eu vou comprar um outro carro aqui Vou fazer Aqui Continuando Tá? Então deixa eu comprar um carro Já volto com vocês aqui Beleza pessoal Já comprei um carro aqui Tá bom? Então assim Vai ficar os dois aqui Quando você fizer o primeiro MG Pega qualquer um dos dois E retorna Tá bom? Entra no carro Aperta a seta pra esquerda Aí você vem E entra com o outro E você vai fazer isso galera Dá pra você trocar Que nem agora Agora se eu tivesse um outro carro mod aqui Eu trocava Tá bom? Ele pegava um outro carro mod Jogava lá Depois tirava o outro que eu fiz E pegava um outro carro simples E jogava lá né? Aí eu trocava Trocava de carro que ia receber o mod E trocava de carro Que ia passar o mod Tá bom? Aqui no caso aqui Eu vou fazer Um outro carro somente Só pra mostrar pra vocês Tá bom? Vou descer desse veículo Entro no carro mod Tá bom? Vou entrar No meu carro mod Dou uma seta pra direita Somente Se tiver alguma coisa pra consertar Você conserta Sair do veículo Entra No carro Vai receber o mod E a chatice de sempre Segura o start Sort start Seta pra esquerda Não foi Tá bom? Mesma coisa Aí você vai ficar nessa luta E até conseguir Segura start Solta start Seta pra esquerda Não foi Vamos continuar aqui Aí galera Deu certo O carro foi expulso do carro Ficou correndo aqui Igual um doido Primeira pessoa Faz a ação do jogador Fez a ação Pode tirar da primeira pessoa Vai até o carro E você vai ver Tá bom? Que o carro já está mod Tá bom galera? Já pegou a tonagem Daquele outro veículo Tá certo? Entra nele Dá uma setinha pra direita Vai até a oficina Faz qualquer modificação E pronto Dessa forma que você cria Seus carros mod Passando uma tonagem Para o outro Beleza? Topzeira Alguma coisa aqui Nada aqui pra mudar Alguma coisa que não afete O mod do carro Vamos pôr um para-choque aqui Pronto Tem estampa esse carro aqui? Não tem estampa Não vi né? Não tem estampa Mas enfim galera É isso aí Espero que vocês tenham entendido aí Rebenta no botão de like Compartilha o vídeo com a galera aí Tá bom? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau